Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade, planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas, anel viário rotatória Limeira Corderópolis. Realização, Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster. Limeirão vazio para o primeiro jogo da Entra em Casa no Campeonato Paulista da Série A3. Foram apenas 348 pagantes. E o jogo atrasou 15 minutos em razão da falta do desfibrilador. Quando o aparelho chegou, ainda precisou ser testado. O Água Santa dominou o primeiro tempo. No cruzamento de Alain, Rafael Martins Cabeceia e Carlos Carioca defendem dois tempos. A Inter quase não atacava. Parecia sem força. O lateral guina atravessa todo o campo, porém finaliza mal para o gol. O primeiro chute da Internacional aconteceu somente aos 32 minutos com o Diego. A torcida do Água Santa marcou presença no Major Levi. Em novo levantamento de Alain, Rafael Martins manda por cima. No último lance da primeira etapa, Leandrão cruza e Paulo Santos tenta de voleio. A bola bate em Alain. Vem o segundo tempo e com ele a boa jogada de Rafael Martins, Tony salva. Mais Água Santa e Sigmar solta a bomba por cima. A Inter começa a ganhar o jogo aos 12 minutos, quando o técnico Paulo César Catanossi troca de uma só vez Marcinho e Paulo Santos por Diaguinho e Goiano. De falta, Ricardinho, ex-Palmeiras independente, cobra mal. E Goiano entrou cheio de disposição na Inter. O Leão passa a atacar mais, com Dudu caindo pelas pontas. O gol da vitória leonina vem aos 21 minutos. Dudu que cruza na medida para o gol de Clênio. 1 a 0. Primeiro gol do Leão na A3. A situação do Água Santa piora com a expulsão de Alain, após falta dura em Dudu pela lateral. Aos 36 minutos, Diaguinho lança Dudu e Deimison faz uma grande defesa. O time de Diadema vai para o tudo ou nada, enquanto a Inter se fecha na defesa. Nos acréscimos, Ricardinho pega de primeira e Carlos Carioca segura firme, garantindo os três primeiros pontos na A3. Fim de jogo no Limeirão, Inter 1, Água Santa 0. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Muito bem. Ligue 3404-3700. Olá, quase. Ligue 3404-3700. Mil further, Apple, Nova, loansこ. Gin Falcon. E tem noção de Rーメимиira é um e o começo, ou cadastra turma honeyf hotel deveados. O que é isso?